Galera, hoje eu venho aqui bater um papo com vocês de uns problemas mais sérios aí pra quem consome perfume, né? Comprar perfume importado sem se arrepender, será que é possível isso? Cara, eu vou falar pra vocês, fazer resenha de perfume é uma das coisas mais difíceis que tem. Uma questão óbvia, é claro, por causa do cheiro, né? Não tem como vocês sentirem o cheiro do outro lado da tela. Então, pra gente resenhista, sim, a gente tem que estudar bem a fragrância, sabe? Pra chegar aqui e passar um negócio pra vocês. Não é só a gente chegar aqui, ó, vamos supor, abrir a câmera, testar o perfume e falar o que dá na cabeça. Não, gente, eu costumo trabalhar dessa forma aqui, sabe? Eu pego, sinto um perfume uns três dias e vou conhecendo, vou tentando puxar o que eu tô sentindo, o que eu não tô sentindo. Tentar fazer um negócio bem transparente pra trazer um negócio completo aqui pra vocês, tá? Só que mesmo assim vocês ainda ficam na dúvida, né? Principalmente quando é um perfume caro, caríssimo, assim, de importado de 500, 600 reais. Pô, comprar assim nas cegas é meio difícil. Eu entendo que é meio difícil, tá? Só que eu vejo muita gente que se arrepende, cara. Em vários canais do YouTube aí, eu vejo pessoal aí que, ah, esse perfume não foi muito bem. Eu mesmo já caí, assim, na esperança de comprar um perfume no blind e não dar muito certo, tá? Mas assim, o que eu falo pra vocês, galera? O que eu indico vocês a fazerem? Quando o perfume é muito caro, se o perfume é baratinho, tipo, sem conto, até 200 reais, assim, até que vai, né, gente? Mas quando o perfume passa muito disso, perfumaria importada, designer aí, tá custando 600, às vezes 700 reais. Não dá pra você comprar no blind, óbvio. Por isso que eu indico muito decante pra vocês, tá? Essa loja aqui é parceira do canal, eu já falei um pouco dela aqui. E eu quero indicar mais uma vez, reforçar pra vocês, tá? Porque eles vendem esses frasquinhos, assim. Cara, decante, eu acho que é a forma mais segura de você comprar perfume importado, tá? Porque isso aqui é muito... Cara, isso aqui foi a melhor invenção que teve. Porque eles trazem os perfumes originais mesmo, tá? Nesses frasquinhos. É 100% original. É muito top. E são frasquinhos, assim, de vidro, ó. Vidro mesmo, tampa encravada, não evapora nem nada, sabe? Boifador, legal pra caramba. Então, assim, gente, eu acho que essa forma mais segura de você conhecer um perfume antes de você comprar, né? Porque, assim, o que a gente faz aqui? A gente tenta trazer uma resenha pra vocês de uma forma que vocês não vão conseguir sentir o cheiro. Isso é muito óbvio. Mas, assim, o que que a resenha de perfume tenta trazer? O caminho olfativo da fragrância, sabe? Por exemplo, ah, é um perfume fougere. Ah, eu gosto de fougere. Aí eu vou conhecendo o perfume, vou vendo as notas. Pô, legal. Aí até dá pra riscar um blind. Mas aí quando o cara, tipo, por exemplo, não gosta de perfume doce, caramelizado. Aí eu apresento aqui um perfume doce, caramelizado, porém tem algum tipo de nota aí que você gosta. Aí você fica, pô, será que vale a pena? Então aí, cara, é um blind que você pode se arrepender. Então é aí que entra os decantes, tá? Que é uma vantagem muito top em cima disso. Por isso que eu falo, gente, não dê blind em um perfume. Não compre as cegas num perfume que tiver tipo de nota, assim, que você não é familiarizado, não gosta. Seja notas cítricas, notas amadeiradas. Você não é muito familiarizado com nota de couro e vai lá e tenta dar um blá. Gente, não faz isso, tá? Não faz porque pode ser um arrependimento mesmo. Por isso que eu sempre tento deixar bem claro nas minhas resenhas aqui o tipo de perfume que é. Eu deixo sempre bem específico. Se você é um cara que gosta desse tipo de perfume, se você acha legal esse tipo de fragrância, se nota de caramelo vai bem na sua pele, se nota de coco vai bem na sua pele. Então talvez seja pra você. Eu sempre tento deixar isso bem claro, sem forçar muito aqui, sabe? Porque eu sei que se eu forçar aqui, falar assim, ó, esse perfume aqui vai muito bem. Pode comprar um blind, você pode não se adaptar e não curtir a fragrância, tá? Então por isso que eu falo, gente, eu evito indicar um blind aqui pra vocês, tá? Eu evito mesmo, cara, porque eu sei que pode ser um arrependimento. Por isso que eu falo, mano, sempre compre um decante antes. Conheça a fragrância, tá? E esses decantes aqui eu vou deixar disponível pra vocês em todo canto desse vídeo aqui, na descrição, no comentário fixado. Tá? Tem cupom de desconto da SG Importados também, que eu vou deixar em todo canto desse vídeo, tá? Pra vocês adquirirem esses frasquinhos. Eles têm vários MLs, dá pra vocês levar na mochila, né? Dependendo, se você quiser só conhecer, comprar uma quantidade menor de MLs, sem problemas também. E vou deixar aí porque eu indico bastante, que eu gostei bastante desse site, tá? Mas enfim, assim. Por que que eu tô comentando esse vídeo aqui? Por que que eu tô fazendo esse tipo de vídeo hoje? Porque eu vejo que tem alguns vídeos meus, que o pessoal vem reclamar, né? Pega e fala assim, Pô, Rafa, caramba, mano, eu não gostei do perfume, não sei o que, esse perfume é horrível. Tem muita gente que ainda chuta mais o balde ainda, fala palavrão, fala um monte de coisa aí, vem me xingar. Mas é bem difícil isso, cara. Eu sei que a gente tem que estar preparado pra isso aí, tranquilo, não tem erro. Porque resenha de perfume é uma das resenhas mais difíceis de fazer, como eu disse no YouTube, tá? A gente vê que tem vários tipos de resenha no YouTube. Tem resenha de celular, resenha de computador, resenha de videogame, tem resenha de tudo. Sabe? Só que quando é de perfume, cara, é muito treta. Porque parece que o pessoal realmente pega bem pesado em cima disso. Mas eu não tiro tanta razão de vocês, porque não tem como vocês sentirem o cheiro da fragrância, né? Então você acaba comprando e se arrependendo. Por isso que eu sempre deixo bem claro e vou deixar mais uma vez. Antes de comprar um perfume, conheça ele. Eu tento passar sempre a maior transparência aqui sobre notas da fragrância. Se é amadeirado, se é atalcado, que tipo de caminho ele vai. Se for um caminho olfativo que vai no seu perfil, beleza, vai no blind. Não vai no seu perfil? Cara, eu não aconselho blind, não. Tá sendo bem sincero. Independente do perfume que eu falar aqui, se você ver que não vai no caminho olfativo do seu gosto, não dê blind, tá? Compre um decante, teste antes, porque pode se arrepender, tá? Tudo que eu tento passar pra vocês aqui é transparência. E esse vai ser o foco. Desde o começo, quando eu iniciei o canal, foi desse jeito. E vai ser desse jeito sempre, tá, gente? Sempre com transparência e tals. E claro que fique ao seu critério, se vai na sua vibe ou não a fragrância que eu tô apresentando, tá? Outro ponto que eu vejo o pessoal reclamando bastante também, isso acontece muito, principalmente aqui no canal, é a questão da performance. Projeção, fixação, cara, como tem gente que reclama disso, gente. Às vezes um perfume que eu falo, pô, isso aqui é uma bomba. Deixa eu ver uma bomba aqui, ó, que até comentaram. Aqui, gente, ó, o Signature do Boticário. Teve gente que falou que esse perfume é uma água de chuchu, tá? É foda, porque assim, gente, esse perfume aqui é uma bomba. É uma bomba. 90% das pessoas que usam ele falam que é uma bomba. E já veio gente me xingar, que falam, pô, cara, você é uma mentirosa. Esse perfume aí não durou nem três horas na minha pele. Pô, cara, o cara é um jacaré, só pode, porque não tem como esse perfume aqui não ter performance, tá? Então é uma coisa assim, performance, eu costumo falar como ele se comporta na minha pele, tá? Então cada um vai ter uma experiência com isso. Então não adianta você tentar ter a mesma experiência que eu. Só você testando mesmo pra saber, tá? Então, cara, eu falo pra vocês, projeção e fixação, eu passo sempre uma média também. Não é porque eu falo que é uma hora e meia que vai fixar uma hora e meia. Ele pode fixar uma hora, pode fixar duas em você, entendeu? Isso é uma coisa muito relativa de pessoa pra pessoa. Tudo que eu falar aqui é uma média de performance, beleza? Gente, e eu quis deixar esse vídeo bem claro aqui, porque eu vejo que costuma acontecendo, com frequência aí, pessoal reclamando, pô, caramba, eu não gostei desse perfume, pô, como é que você indica um negócio desse, sabe? Mas, gente, é gosto, gente, sabe? Isso é uma coisa muito pessoal e eu espero que vocês compreendam e já reforço mais uma vez. Quer ir no blind? Vai no blind em decante, tá? Não arrisca um blind numa fragrância que não for a sua vibe, porque você pode se arrepender feio, beleza, gente? Bom, é isso. Quis deixar esse feedback aí, dar uma reforçada aí pra vocês também sobre como funciona aqui no canal. E espero que vocês compreendam aí também, tá? E sigam com responsabilidade aí nas suas compras, sem forçar muita barra, sem comprar uma coisa que você não conhece, que talvez você não goste aí nas cegas e se arrepender depois. E gastar o seu precioso dinheirinho, né, gente? Beleza? Bom, é isso, galera. Obrigado pra todo mundo que acompanham. Me sigam no TikTok, Instagram. Podem me chamar direct, tá? No Instagram que eu respondo vocês. A gente troca ideia sobre perfume, eu te dou dica, tudo mais. Chama direct lá e me sigam também lá. TikTok, Instagram, conteúdo diário, tá? Então é isso, galera. Valeu, pessoal. Tamo junto sempre. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.